Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos aqui ao canal. Olha como está o tempo hoje, gente. Choveu aqui de madrugada. Ai, tem umas ovinhas ali, ó. Fomos em posto na mata, mas minha mãe resolveu algumas coisas. Eu fui na academia, treinei também. E acabamos que passamos na farmácia, né? Olha os patos. Chegamos agora às 11h30. Vou trocar a água das criações e vou escutar a comida para almoçar. Aí compramos umas coisas aqui na farmácia. Vou mostrar. Essa farmácia aqui, ó, é indiana, onde tem um crediário. Vou mostrar o que eu comprei, gente. E deu tudo quase 400 reais. Você vai ficar berta, né? Mas no crediário aumenta os preços de algumas coisas, né? Comprei esses absorventes íntimos aqui, ó. Contei 80 unidades, sabe? Naquele período que está bem pouquinho mesmo. Quase indo embora, então. Não me recordo o valor, que a notinha está em algum lugar. Eu coloquei. Aí comprei, ó. Daí o Seven. Shampoo e condicionador liso dos sonhos. Prolonga o efeito liso por 48 horas. E o creme de pentear. Aqui, ó. O anticocepcional da minha mãe. Vou só tomar desse. Da Bio-Estrato, gente. Foi essa queratina. Repara, danos finalizador. E essa outra aqui, ó. Repositor de queratina da Esveda. Também peguei esse aqui, ó. Novo Milk e Vitamina de Mamão, Banana e Maçã. Pra completar com o suplemento que eu gosto. Aí também peguei três caixas de leite Ninho. Da Ninho, ó. Tava a prazo. Tava seis e alguma coisa a prazo. A vista era cinco e cinquenta. A prazo ficava quase sete. Esses sabonetes aqui, ó. Que eu amo muito. Minha mãe também gosta bastante desses aqui, ó. Da Bioflare. Ainda tem quatro aqui em casa. Peguei mais quatro ainda. Peguei esse Asepse aqui, ó. Detox com carvão ativado. Esse suplemento aqui, ó. Da Ninho Miller. Que eu tava muito querendo ir lá nessa farmácia. A única que vende esse suplemento. Tava cento e cinquenta reais. Gente, é pouca grama, viu gente? Olha. Nenhum quilo não é, gente. Nenhum quilo. Cento e cinquenta reais foi ele. Aí também tem esse estroende aqui, ó. Trento. Esse, não sei o sabor. Chocolate, limão, maracujá. Aqui é chocolate ao leite. Esse chocolate. Isso aqui também, umas barrinhas aqui, ó. Esses dois esmaltes aqui. Um Kit Kat. E duas barrinhas da Arco. E tudo isso aqui, gente, ó. Deu quase quatrocentos reais, né? Miséria forte, gente. Como é caro, né? Mas só o suplemento foi cento e cinquenta. O Ninho foi a prazo sete reais. Então, sete, quatorze e vinte e um. Esse aqui tava, acho que, trinta e alguma coisa a prazo. Dos outros eu não me recordo o valor. Mas tudo isso deu esse valor, né, gente. Comprinha de farmácia. Tem farmácia que é mais em conta. Né? Os preços são muito mais baratos. Mas eu sou cliente da Indiana, gente. Desde 2010, né? Desde quando ela, lá em Posto da Mata, começou, né? Desde o início. Então, tudo isso aí, ó. Deu esse valor. E lá eu gosto da Indiana, porque tenho várias amizades lá. A Loura, principalmente, né? Uma que trabalha lá. Muita amiga da gente. Então, desde já. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho pra receber todas as notificações. Deixa seu like. Se lá que é muito importante. Se o YouTube vai entender que vocês querem estar vendo os meus vídeos. E é isso, gente. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.